Bom pessoal, terceiro e último capítulo, agora a gente vai ensinar para vocês como analisar as possibilidades, como identificar boas empresas para comprar ações, empresas que talvez não seja tão legal assim. O mercado acionário, você precisa saber muito o timing de entrada nas operações, depende um pouquinho também do seu prazo de investimento, a gente tem um capítulo mais específico sobre isso para frente. E vale notar que é uma das profissões mais desafiadoras. Nós, eu, enquanto analista, tenho um desafio enorme de passar as principais possibilidades, de identificar as melhores oportunidades. Existem inúmeros tipos de profissionais que fazem disso sua profissão, então não é algo tão simples. O que eu recomendo é que você continue nesse seu caminho de buscar o aprendizado, de buscar entender os termos, entender como nós conseguimos captar esses tópicos, como a gente consegue captar essas oportunidades, porque elas aparecem sim, e quando aparecem não pode titubear, precisa entrar comprando ou vendendo com confiança. Como, portanto, escolher as melhores ações? Como identificar as oportunidades? Nós temos, basicamente, duas escolas clássicas que formam os principais analistas, que formam as bases teóricas e práticas também de análise de mercado, análise de empresa, que são a análise técnica e a análise fundamentalista. Com relação à análise técnica, é um pouco da nossa especialidade aqui. Nós temos um curso específico de análise técnica. Eu te convido para fazer o curso de análise técnica aqui do portal. Você vai aprender um pouquinho sobre timeframes, sobre tipos de gráfico, sobre como identificar setups, momentos em que você identifica a oportunidade através da leitura do gráfico. E, com relação à análise fundamentalista, a análise técnica não concorre com a análise fundamentalista. Elas são complementares. Então, a ideia é que você tenha um pouquinho dos dois, para que uma valide o sinal da outra, ou que uma não valide, que cancele esse sinal, porque pode não ser tão interessante assim. A análise fundamentalista trata-se da empresa em si. Voltando ao caso da padaria, por que não? Você entender se a padaria está gerando caixa, se a padaria está crescendo, está comprando máquinas, está empregando pessoas, se a padaria está ganhando espaço no mercado, se a padaria está planejando dobrar, ou planejando abrir novas padarias. E como que a gente faz isso? Basicamente, através de relatórios financeiros. As empresas, para entrar na Bolsa, para abrir o capital na Bolsa, elas precisam liberar, tornar público as finanças da empresa. Então, a gente consegue ver os ativos da empresa, aquilo que vai gerar valor, os passivos da empresa, as dívidas, e aquilo que a empresa não está, não é tão legal assim para a empresa, o patrimônio dos sócios, o que a gente chama de patrimônio líquido, o fluxo de caixa, quanto que entra de caixa de determinada operação, quanto que sai, e também nós temos aí a receita, o lucro líquido, os impostos, tudo isso é muito importante para a gente entender os fundamentos da empresa. A gente quer saber realmente se a empresa está gerando valor econômico, porque as ações só vão subir, só vão se apreciar de valor, se a empresa estiver firme e estiver gerando valor econômico. Bom, nós temos algumas outras possibilidades aqui. Nós temos, portanto, como eu comentei, os profissionais, os analistas técnicos, os analistas fundamentalistas, que a partir dessas análises, eles liberam no mercado relatórios, carteiras recomendadas. Aqui no portal mesmo, nós temos aqui os nossos relatórios e nossas carteiras. Fazem carteira as melhores ações para o mês, por exemplo, vale a pena acompanhar o trabalho dos analistas. Eles são muito competentes, normalmente, no que eles fazem. E é uma maneira de você entender, porque nessas carteiras, normalmente, você tem as recomendações, as ações para a semana ou para o mês, e um pouco do driver, porque o motivo que essas ações especificamente estão sendo escolhidas. O último ponto que eu queria falar aqui com vocês é o noticiário. Tem muito investidor que me aborda falando, olha, teve uma notícia de não sei o quê, que lá na China vão aumentar a importação de soja, pode beneficiar tal empresa. Bom, eu queria falar dois pontos com relação ao noticiário. O primeiro ponto, as notícias normalmente chegam até nós, pessoas físicas, meros investidores, um pouquinho atrasado. O pessoal que está realmente na linha de frente, o pessoal que tem uma informação, talvez, um pouco privilegiada, consegue atuar no mercado antes que a gente receba essa informação. Então, quando a gente receber a informação, talvez já seja tarde demais para atuar com o potencial desenvolvimento dos resultados dessa notícia. E a notícia, o segundo ponto é que a notícia não traz fundamentos. Não é que determinada notícia vai efetivamente aumentar o fluxo de caixa da empresa, vai aumentar os ativos da empresa. Não tem, é muito frágil. A gente até pode projetar que vai aumentar, mas a gente não tem noção até onde pode ir. Então, eu peço que tomem muito cuidado em investir em empresas através de noticiário. Bom, para ilustrar isso, eu trouxe aqui um exemplo muito curioso, que está acontecendo em tempo real. Hoje, nós estamos em outubro de 2018 e nós estamos num período entre o primeiro turno das eleições e o segundo turno. O candidato Bolsonaro, que tem um discurso mais militarista, ele vem do exército, então ele tem um discurso de também notícias, de colocar generais nos ministérios, de fortalecer as polícias, enfim. está com esse candidato do momento, está com vantagem nas pesquisas. E o que está acontecendo, curiosamente, com uma ação que se chama Forja Taurus, de uma empresa que é uma empresa fabricante de armamentos. Note que nós temos essa empresa por muito tempo lateral à empresa, fundamentalmente, os fundamentos da empresa, a empresa não está muito legal, ela estava negociando a R$1,70 a ação. A partir de setembro de 2018, quando o candidato começou a ganhar espaço, olha como começou a subir as ações. Será que realmente, em um mês e meio, essa empresa teve o seu valor econômico aumentado em 300%, saindo de R$2,00 e indo para praticamente R$8,00? É de se questionar. A gente é difícil de atuar nesse tipo de especulação. A gente gosta ou de estar fundamentado com os balanços da empresa, com os relatórios da empresa, ou estar fundamentado com uma análise gráfica mais contundente. Está bom, pessoal? Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde você vai ter acesso às perguntas de fixação, ao nosso material de apoio, o relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas aqui do nosso portal do Trader. Tudo de graça. Não esqueça de dar um like e de se inscrever no nosso canal. Essa aula é totalmente gratuita e a melhor forma de contribuir com o nosso trabalho e ajudar aos outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só mais uma coisa. Para acompanhar a próxima aula, é só clicar neste vídeo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.